Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo de 10 a 12. É a continuação daquela passagem de Jesus falando sobre a questão do divórcio. E hoje ele vai falar aqui mais sobre a questão do celibato, dessa questão das pessoas que não casam. Então Jesus vai fazer uma abordagem sobre isso e a gente vai tentar entender aqui o que Jesus quis dizer. E a passagem fala o seguinte. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, disse-lhe, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, recebam. Interessante, né? Jesus falando sobre a questão do eunucos, né? Aquelas pessoas que não tinham desenvolvimento ou não tinham órgão sexual masculino, né? Que eram os eunucos. E a gente vai ver aqui, existem vários tipos de eunucos. E a gente vai tentar entender o que Jesus está nos trazendo aqui. E é em cima dessa passagem que nós encontramos, por exemplo, o celibato dos padres da igreja católica. E a gente vai tentar fazer uma abordagem aqui. Para entender realmente o que é que Jesus estava se referindo ao falar sobre isso. Os versículos de 10 a 12 preservam um ensinamento de Jesus acerca do celibato. Para os judeus, o celibato era reputado condição desejável. E de fato consideravam anormal, não consideravam, não era reputado uma condição desejável. E consideravam isso um anormal, esse estado. As pessoas que eram celibatárias eram anormais para eles, né? Na literatura judaica, lê-se que o casamento não era considerado apenas um estado natural. Mas que realmente era obrigatório. Em Iabamonte, no capítulo 6, versículo 6, a gente encontra isso. E em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28. Em Isaías, no capítulo 56, versículo de 3 a 5. Observamos que os eunucos eram considerados objetos de simpatia e misericórdia. Como pessoa necessitada de um acordo especial. No Antigo Testamento, não era permitido que os eunucos tivessem parte no sacerdócio. Conforme está em Levítico, no capítulo 21, versículo 20. Quem era eunuco não podia participar do sacerdócio. Não poderia trabalhar lá no templo, né? Contudo, o celibato não era totalmente desconhecido na sociedade judaica. Pois lembramos que os essênios o praticavam. Os essênios eram celibatários, né? Sem dúvida, João Batista, talvez, por causa dessa influência, também o praticasse. João Batista era um celibatário. E toda a indicação dada no Novo Testamento é que Jesus jamais se casou. A gente sabe disso, tanto pelo Novo Testamento, quanto pelas informações dadas pelos benfeitores espirituais acerca de Jesus. Jesus realmente foi um celibatário também. Mas a gente vai entender, né? Vamos tentar entender o motivo disso tudo, né? Nos escritos, que não fazem parte do canão do Novo Testamento, mas que contém alguns ensinamentos, alguns estudos, né? Alguns ensinamentos atribuídos a Jesus, alguma lição, né? Observamos ensinos que têm finalidade de encorajar o celibato. A gente vê algumas pessoas que fazem estudos e mostram isso, né? Nos evangelhos, existem textos que parecem indicar que esse estado é desejável por permitir a pregação do evangelho sem obstáculos. A gente pode ver isso em Mateus, no capítulo 12, versículo 29, e em Marcos, no capítulo 10, versículo 29 a 30. Paulo de Taço também louvava o celibato. A gente vê isso em 1 Carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo de 25 a 35. Embora esse ensinamento seja surpreendente no contexto do judaísmo, talvez seja somente uma extensão razoável dos princípios ensinados por Jesus com relação à importância do reino dos céus e de como esse reino deve ter precedência acima de todas as demais considerações da vida, incluindo até mesmo as relações familiares e matrimoniais. A gente pode ver isso lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 21 e 22, e no capítulo 13, versículo 44 e 46. Jesus fala sobre a questão da importância do reino de Deus. Ele coloca ele tão importante que ele fica acima, deveria ficar acima para as pessoas, até mesmo das relações familiares, matrimoniais. Teria que ser o objetivo principal. Claro, a gente quando tem o objetivo principal, o reino de Deus, a gente consegue conviver bem em família, a gente consegue conviver bem na questão do matrimônio, porque o objetivo é o crescimento espiritual. E aí, uma pessoa focada nisso, ela não vai encontrar obstáculos. A presença desse ensinamento no Evangelho de Mateus ilustra aquilo que também é ilustrado na história eclesiática. O celibato tornou-se um fator importante na comunidade cristã. E diversas pessoas procuraram praticá-lo. A gente vê isso na história do cristianismo. Naturalmente, as passagens bíblicas, como as que foram mencionadas, formavam a base da prática do celibato entre as ordens religiosas que se foram desenvolvendo na igreja. E que daí se metamorfoseou na prática do celibato por parte dos ministros, dos sacerdotes, dos padres da igreja, da igreja católica romana. É bom citar isso. No próprio texto, não existe a menor indicação de que o ministério deve viver em celibato. Ou que se possa baixar uma determinação que exija o ministério celibatário. A gente, assim, estudando o Evangelho, essa passagem, as outras que nós citamos agora há pouco, nenhuma delas existe. Uma confirmação de que o celibatário deveria ser para todos os líderes religiosos, para todos os religiosos, para todo o ministério religioso, de forma alguma. De fato, tudo que o texto ensina é o que o celibato deve ser voluntário. Se você optar por não casar, viver uma vida celibatária, é um direito seu. E não por imposição de uma hierarquia religiosa. Como a gente vê, por exemplo, nos nossos irmãos católicos. Os padres são obrigados. Gente, assim, quem entra para ser padre, entra porque quer. Então, deveria, se eu estou entrando, e eu sei que lá, para entrar eu tenho que ser celibatário, eu deveria já entrar com a ideia de que eu vou ser celibatário. A gente sabe que existem alguns escândalos que acontecem muitas vezes de pedofilia e padres que vão manter a relação sexual com crianças, com outras pessoas, e sem, e sabendo que ali dentro deveria ser celibatário. Então, eu acho assim, nós não deveríamos ter nunca uma imposição religiosa do que eu tenho que ser celibatário. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Jesus indicou o valor desse Estado, contando que praticado em uma atitude verdadeiramente sincera, como expressão da consagração do indivíduo ao serviço de Deus. Jesus fala, o apóstolo Paulo mostrou que o sucesso nessa prática só pode ser conseguido como resultado de uma manifestação de um dom da parte de Deus. A gente vê isso lá na primeira carta dos Coríntios, capítulo 7, versículo 7 e 8. O que seria um dom da parte de Deus? São esses Espíritos que vêm já, a gente vê assim, vamos citar dentro da doutrina espírita, Chico Xavier, foi um celibatário, mas ele era um Espírito diferenciado. Tinha uma nobre missão, tinha uma missão de trazer a doutrina, a obra complementar. E aí, o casamento para ele, a vida de grande sacrifício que ele fez, dedicando o tempo todo à psicografia, a revisões, a estar na casa espírita, a trabalhar para o seu próprio sucesso, teria diminuído pelo menos 50% a produção dele. E aí, claro, ele optou por ser celibatário. O nosso Divaldo Pereira Franco é um outro caso de dente. Divaldo, casado, ele teria como rodar o mundo fazendo palestra, levando a mensagem do espiritismo? Teria como fazer lá a mansão do caminho e ter aquela obra gigantesca com crianças? Talvez não. Isso poderia diminuir a intensidade do trabalho e aí opta-se por fazer isso, como a gente vê o Dalai Lama também e a gente vê outras pessoas que são realmente missionários e optam por tocar o trabalho que foram acertados no mundo espiritual e que uma família muitas vezes poderia atrapalhar. Então, a gente tem que ter isso em mente e registrar bem isso para que a gente não acredite que ninguém pode ser celibatário ou que todos devem ser. Não é isso. A gente tem que entender realmente o que Jesus falou. E aí tem assim, disseram-lhe os discípulos. A palavra condição que se origina do termo grego que usualmente significa caso, causa ou razão é muito ambígua. Alguns intérpretes ligam a ideia expressa no versículo 3 que fala de separação ou divórcio. Por força dessa ligação a interpretação seria de que o homem só pode divorciar-se de sua mulher por motivo de adultério. É melhor que não se case. Como os próprios discípulos falam ali. Nem pela primeira vez nem muito menos pela segunda vez. A gente não pode coisar que o texto parece deixar claro que a ligação deve ser feita com a ideia geral das exigências gerais do casamento dos princípios eternos que governam o matrimônio. Isto é, vamos lá, vamos esclarecer que o casamento deve ser considerado permanente, mas talvez incluindo a ideia de que o homem só tem o direito de divorciar-se de sua esposa em casa de autotério, como fala Jesus. Esse ensinamento foi difícil de ser aceito tanto pelos seguidores das escolas judaicas de Samai e Adhirilio como pelos próprios discípulos. Porque tinha uma cultura, talvez alguns discípulos antes disso concordassem com as ideias liberais de Gilea, por exemplo, pensando que um homem facilmente poderia separar-se de sua esposa e casar-se novamente. Só que a gente tem que lembrar quando Jesus mostrou que o casamento implica em um estado muito mais permanente, importante e sério do que essa prática indicava, imediatamente os discípulos começaram a pensar se o casamento assim, dessa forma, melhor não casar. Talvez fosse melhor não casar. Parecia para eles que o indivíduo demonstraria muito maior senso se evitasse totalmente o casamento, caso não lhe fosse dado o direito de uma vez casado e não achando mais graça na mulher, não pudesse divorciar-se. Era um pensamento lógico deles dentro de uma cultura machista que tinha na época. assim, pois, acharam que as condições ensinadas por Jesus acerca do casamento eram severas demais, pois comungavam com ideias das autoridades religiosas da escola de Hilo. Eles pensavam como o Hilo, ah, se o casamento não der certo ou se eu não estiver mais achando graça para a minha mulher, eu mandei ela embora e arrumou outra. Era o muito comum daquela época. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação Paulo Guedes Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre a passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo de 10 a 12, que fala o seguinte, Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativo à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber essa palavra, mas só aquele a quem foi concedido. Porque há enucos, eunucos, que assim nasceram do ventre da mãe. E há enucos que foram castrados pelos homens. E há enucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, recebam. Então a gente vê, falando aqui sobre o celibato. Então a gente vai entendendo aqui o que é o celibato. Vamos lá, seguindo aqui, os discípulos argumentavam, eles no íntimo, que se é tão difícil assim terminar o casamento, não vale a pena ao homem casar-se. Porque a experiência humana demonstra que grande número de casamentos não é satisfatório. É possível que a essa altura os discípulos tivessem a mesma ideia ser inadequada acerca das mulheres, conforme era comum na sociedade judaica. A gente tem que refrisar isso. Onde as mulheres eram reputadas pouco mais do que propriedades que podiam ser compradas ou vendidas. A ideia de que o casamento é uma ligação permanente deve ter sido um choque para os discípulos. E a sua primeira reação foi a de evitar totalmente o casamento para que não corresse o risco de se envolver em uma situação possivelmente má e sem saída. Não podemos esquecer que Pedro era casado. Pedro era casado. Ou que a igreja católica que é celibatária fala que é o primeiro papo era casado. Tanto é que Jesus fala aqui da sogra de Pedro. Então Pedro era casado. A resposta de Jesus teria sido ambígua que ele fala assim nem todos se não contássemos com o versículo 12 que mostra que devemos compreender que esse versículo alude ao celibato e não ao casamento ao divórcio e não as distícias na exigência relativa ao casamento. Os discípulos pareciam ter preferência pelo celibato considerando as possíveis dificuldades do casamento e a impossibilidade ou grande dificuldade em livrar-se de suas obrigações porque casado segundo Cristo deveria ser permanente exceto em casa de adultério. Jesus formulou a sua resposta à base desse pensamento isto é a possibilidade de preferir o celibato ao matrimônio. Jesus declarou indiretamente que a ideia dos apóstolos que pensavam que era melhor não casar era falsa. Jesus deixou isso claro. Porquanto poucos são os que podem viver celibatários com sucesso. Jesus fala isso. Essa decisão portanto não poderia ser feita por motivo de considerações egoísticas ou como tentativa de escapar da possibilidade de um mau casamento de forma alguma. Isso não podia ser o que estava norteando. O estado de celibato não é fácil de ser seguido e cumprido. E talvez seja até mais fácil suportar o mau casamento do que o celibato. Porque as pessoas ainda são muito voltadas ao lado sexual. E ser celibatário não é para qualquer um. para que possa cumprir as exigências do celibato é necessário que o homem receba de Deus um dom ou uma missão já que trata de um estado para o qual só é apto aquele que é dado essa missão que tem uma evolução espiritual que já tem um envergador suficiente para suportar isso para sublimar a questão do sexo que é muito presente nas vidas. O conceito ou aceitação da ideia do celibato portanto limita-se as pessoas aptas a receber esse ensino o que subentende que devem ser pessoas especiais dotadas de alguma preparação ou de características especiais Xavier Divaldo Irmã Dulce Mário Tereza de Calcutá são pessoas especiais por isso é que disse o apóstolo Paulo quero que todos os homens sejam tais como eu sou Paulo era um celibatário no entanto cada um tem de Deus o seu próprio dom um na verdade deu modo outro de outro por conseguinte vemos que o indivíduo não pode permanecer celibatário com um êxito sem a ajuda de Deus sem estar munido do propósito de Deus sem o dom de Deus sem uma missão sem uma evolução espiritual sem estar pronto para isso a simples preferência pessoal e nada ajuda nessa questão isso se dá especialmente no caso do celibato como prática religiosa que a gente vê o cara vai muitas vezes por imposição de família vai para vai para ser sacerdote vira celibatário e aí começa vem aquelas vontades sexuais e ele começa a desonrar a própria religião aí vira pedófilo e a gente sabe de histórias de pessoas que tem relação com padres isso realmente é uma coisa que não acrescenta em nada o indivíduo que desejar agradar a Deus ao máximo possível e alcançar o máximo elevado alvo para sua vida talvez encontre algum auxílio na prática do celibato mas ninguém pode iniciar nesse estado arbitrariamente como se fosse uma característica permanente da sua vida se não estiverem entre aquelas a quem esse conceito é dado a gente está falando são pessoas missionárias que já tem um grau de evolução que conseguem sublimar a falácia da existência de um sacerdote que exige o celibato consiste no fato de que simplesmente não existem tantos homens com esse dom e isso é prova de que guardam e observam seus votos as pessoas criam isso daí todos os sacerdotes são pessoas não nem todos gente nem todos eu conheço uma pessoa não sei nem se ainda é viva há muito tempo que ela tinha sido seminarista e o padre arrancou a orelha dela com o puxão arrancou ela tinha orelha costurada e aí ela se revoltou enquanto a igreja já saiu esse padre que arrancou a orelha dela era uma pessoa com evolução espiritual é uma questão da gente pensar e aí Jesus fala a eunucos de nascença evidentemente há aqui a tentativa de incluir todas as modalidades do eunuquismo a palavra eunuco vem de dois termos gregos eune que significa cama e eixo que significa ter o eunuco gente era o homem que tinha a responsabilidade de proteger e de cuidar do dormitório do arém oriental era o ex emasculado eles tiravam a masculinidade dele cortavam os órgãos genitais para garantir o cumprimento do seu serviço sem problemas de impulsos sexuais porque o cara tinha que tomar conta do arém aí o dono do arém castrava o indivíduo para que ele não tivesse relação com as suas mulheres e aí claro ele era virava eunuco falava sobre falando sobre os eunucos e escrevendo todas as possibilidades do eunuquismo Jesus descreveu três tipos dois por razões físicas e um por razões éticas vamos lá o primeiro eunuco de nascença homens que nascem com defeitos físicos ou mentais que os tornam incapazes de funções sexuais os judeus chamavam esses homens de eunuco do sol isto é pessoas que nunca viram o sol exceto no estado de eunuquismo entendeu por diversas vezes também foram chamados de eunuco pelas mãos dos céus a fim de serem distinguidos dos eunucos tornados assim por operações feitas pelos homens que era castração segundo tipo de eunuco eunuco feito pelos homens aqui Jesus refere-os ao emasculados castrados por meio de intervenções cirúrgicas e não por nascimento no tempo de Jesus havia um grande número dessas pessoas especialmente aquelas que trabalhavam nos arenhas orientais entretanto gente tem que lembrar também podem se ler na história antiga muitos atos de barbárie na forma de castração em tempos de guerra como castigo contra os inimigos ou como ato de vingança alguns intérpretes como Lange por exemplo aplicam de forma espiritual ou moral essa segunda classe de eunucos dizendo que a principal referência é aos homens que por considerações sociais ou morais recusam-se a contrair matrimônio como por exemplo para servirem melhor ao estado ao governo ou à sociedade contudo essa interpretação figurada não faz parte do significado do texto em geral é ignorada nos comentários isso aí nem se leva em conta vamos lá terceiro o eunucos por causa do reino dos céus há diversas interpretações acerca dessa terceira classe primeira fala de pessoas casadas que agem como se não fossem a fim de melhor servirem ao reino os intérpretes negam ou ignoram essa possibilidade pois de fato é evidente que essa ideia nada tem a ver com o ensino de jesus aqui a segunda compreende-se perfeitamente que a referência é os homens que se recusam a contrair matrimônio para melhor servirem e adorarem ao senhor essa recusa não implica no ato físico da castração a despeito do fato de que durante sexo muitos homens tem feito isso por motivos religiosos mas dizer que isso é me dizer que dizer isso é exagerar grandemente as implicações do texto lemos que origens por exemplo castrou-se por ser extremamente zeloso em sua mocidade que foi subsequentemente excomulgado pela igreja de elogia por causa desse ato lemos na história eclesiástica que isso se tornou um problema tão grande homens que se castravam que foi necessário que a igreja antiga se pronunciasse contra a gente vê isso também é importante a gente estar registrando essas coisas vamos lá e o terceiro outro exagero do texto tem sido a prática observada pelas ordens religiosas pelos sacerdotes da igreja católica romana ao transformar essa regra fixa a necessidade do celibato ao passo que Jesus deixou para o indivíduo direito da livre escolha indicou que poucos teriam capacidade para exercer o celibato com sucesso Jesus jamais estabeleceu regra dessa natureza para os pregadores e a história eclesiástica demonstra que a regra do celibato resultou de um processo prolongado que dificilmente tem base verdadeira nesse texto de Mateus então ficamos por aqui semana que vem a gente se encontra novo com o programa Nos Caminhos de Jesus até lá gente A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes o que o